E eu quero falar com você sobre a resistência. Você é uma pessoa resistente? Você é uma pessoa que resiste à mudança, resiste a novas opiniões, resiste a novas pessoas, né? Você está em um ambiente de trabalho, chega uma pessoa nova, você tem aquela resistência, você é aquela pessoa que se fecha e fica desconfiado, mas tem a pessoa desconfiada, né? Mas você é uma pessoa que resiste, sabe? Muitas vezes você perde muitas coisas por ser resistente, você com certeza se é resistente, você sabe disso. Perde boas amizades, perde muitas vezes oportunidades de negócio, você perde a oportunidade de conhecer lugares novos, porque você resiste a mudanças, você resiste a desafios. E o que é pior, muitas vezes você está resistindo a algo que é o que tem de mais valioso, mais precioso, você está resistindo, tentando aí se endurecer e resistir ao amor de Deus. Sabe quando chega, eu espero que nunca aconteça com você, graças a Deus, nunca aconteceu comigo, mas aconteceu com muitas pessoas e infelizmente no nosso país acontece sempre alguém com uma arma, né? Chega para você, para você não, nem para você, nem para mim, né? Chega para alguém e a pessoa, o que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que se render, não é assim? Aquela figura da pessoa quando levanta as mãos, a pessoa se desarma totalmente, né? A pessoa se rende, porque ela está ali naquela situação de risco, naquela situação de perigo. Então, ela não pode resistir, ela tem que se render e infelizmente muitas pessoas quando resistem, quando tentam reagir e resistir à ordem que foi dada a elas ali naquele momento, elas muitas vezes perdem a vida e sofrem alguma consequência, sabe? Eu quero dar um conselho para você. Sei que se você assiste o programa porque você gosta, né? Muitas pessoas falam assim, ah, eu gosto tanto da sua palavra, sua voz me traz uma calma, sua voz me traz uma paz, né? Tantas pessoas falam isso para mim. Então, já que você está assistindo, que você gosta, eu quero te dar um conselho. Eu gostaria que você aceitasse esse conselho. Quero dizer para você, pare de resistir ao amor de Deus. Muitas vezes você tem resistido porque você confunde, como todo mundo, na maioria das pessoas, confundem o amor de Deus, o relacionamento com Jesus a uma religião. Como nós somos um canal evangélico, né, cristão, muitas pessoas pensam assim, ah, está vendo? Já está querendo que eu vá para a igreja dela. Já está querendo que eu parte para a religião dela. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sou evangélica, sim, né? Por que eu sou evangélica? Porque é religião que eu entendo que mais segue a palavra de Deus. Tenta seguir, arrisca a palavra de Deus. É claro que não é perfeito, não existe nenhum perfeito, não existe uma instituição humana perfeita, onde há um homem, há problemas, há erros, mas nós estamos todos em obras, né? Aquela placa, desculpem o transtorno, estamos em obras, todos nós estamos em obras. Nós, eu sempre falo, Deus muda, 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 não é? Nós todos estamos assim. Mas é por isso que eu frequento, participo de uma igreja evangélica. Mas a igreja é algo importante na nossa vida, mas não é o fundamental. O fundamental é você tomar uma decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é o seu salvador, o seu Senhor. e procurar estudar a Bíblia e obedecer a palavra de Deus. Aí sim, as coisas vão se encaixando, você vai sendo orientado, onde você vai participar, onde você vai reunir, com quem você vai ter comunhão, tudo isso. Mas muitas vezes você quer. Eu sei disso, eu sei quem você quer. Você tem vontade. Você tem vontade de conhecer a Igreja da Lagoinha. Essas pessoas, essa semana mesmo, alguém falou pra mim assim, Ai, eu tô com tanta vontade de ir lá conhecer a Igreja da Lagoinha. Eu falei, vamos, vamos combinar de vocês lá. Muitas vezes você quer conhecer Jesus. Você quer muito, você tá com o seu coração sedento, cheio de fome, de sede, querendo conhecer a Deus, mas você tá resistindo por algum motivo. Muitas vezes o tradicionalismo, uma tradição familiar, a família toda é de uma outra religião, de um outro segmento. E se eu agora tomar uma decisão de seguir a Jesus, Ai, eu vou ter que enfrentar tanta coisa. E aí você resiste. Eu quero dizer pra você, se desarme. Renda-se ao amor de Deus. Renda-se àquilo que Jesus tem pra você, que é maravilhoso. Renda-se, não fique preocupado, sabe, com rótulos, com nomes, com instituições. Não fique preocupado com tradições, com que sua família, fulano, fulano... A nossa família, claro que é importantíssima, a gente ama a nossa família, a gente não quer entristecer. Mas existe, às vezes, quando você toma uma decisão, há uma certa resistência também do outro lado, mas depois eles vão vendo que as coisas são diferentes, que aquilo é uma coisa boa, uma decisão sua e as pessoas todas. Todos nós temos que nos respeitar, seja qual for a nossa decisão, não é? Então, querido, não se endureça mais, não tente a resistir, porque chega um momento, por mais que você tente, você não vai conseguir. Então, já que vai acontecer isso mesmo, que seja agora, que seja o quanto antes, pra você não perder tempo, porque a melhor coisa, a melhor decisão que você pode tomar na sua vida é se render ao amor de Deus, é se render ao relacionamento último com Jesus, porque Ele é maravilhoso, porque Ele te ama, porque Ele quer falar com você, Ele quer interagir com você, quer ouvir a sua voz, Ele quer curtir você, Ele quer que você também o curta, o aproveite, você não perca mais tempo, a hoje mesmo, agora, onde você está, renda-se do salão de Deus, mas, olha, eu quero, eu não resisto mais, eu não dou conta mais de resistir, de me endurecer, e de tentar fugir de algo que não dá mais, né? Eu estou me apaixonando por Jesus, e eu vou confessar isso. Então, pense, esse é o coração, pra Ele mesmo, em primeiro lugar. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, contando pra mim, pra eu te ajudar, de alguma forma que eu puder, eu tenho certeza que Deus falou com você, que Deus colocou isso muito forte no meu coração, pra falar com você hoje.